O Brasil tem 207 milhões e 800 mil habitantes, segundo a prévia do Censo 2022 do IBGE. Vamos falar então ao vivo com Jéssica Gonçalves? Ela traz as informações pra gente. Oi, Jéssica, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham. Esse número foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base nos dados coletados pelo Censo, até o dia 25 de dezembro. Somos 207 milhões e 800 mil habitantes no país, a maioria na região sudeste, que tem mais de 87 milhões. Em seguida vem o nordeste com 55 milhões, o sul com cerca de 30, o norte com 17 e o centro-oeste com 16 milhões de habitantes. O IBGE já entregou ao Tribunal de Contas da União a prévia da população dos municípios. O número de habitantes é usado para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios e também para determinar o tamanho das representações políticas, ou seja, a quantidade de vereadores e de deputados federais e estaduais. Até 25 de dezembro, cerca de 84% da população já havia sido recenseada. O Censo 2022 está em campo desde 1º de agosto e continua durante o mês de janeiro de 2023. Renata? Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas suas informações.